Ele rouba Bate ele, bate ele Se ele tivesse frizzado, ele roubava Eu não tenho mana, eu não tenho mana Sai, sai, sai Não tenho mais mana Tá de boa Tá de boa Tá muito de boa É que eu não ouvi Tá de boa Eu tô lá do Tá de boa, eu já tô na base Vim pra base mais rápido galera Tá de boa, aí passou um caminhão Em cima de mim